Olá gente, estou trazendo aqui para vocês um vídeo aqui mostrando os novos teclados que chegou aqui para a gente, teclados da Korg, que fica o PA 700, o PA 300 e o PA UK 50, o PA 700 da Korg, teclado muito legal, a gente vai começar a fazer ritmo aqui para esse modelo de teclado e assim que estiver pronto a gente vai mostrar para vocês aí. A parte de trás dele aqui, as entradas que tem, USB, a saída HDMI, a ligação da fonte dele inclusive é com três pinos aqui que nem entrada e computador, tem bastante opção aqui que eu vou ter que descobrir, com certeza um teclado muito top, vamos descobrir a diferença que tem entre esse aqui, o Yamaha, né, começar a produzir ritmo para esse modelo para a gente atender vários públicos, né, então isso aí é o PA 700 então que acabou de chegar para a gente aí. E agora aqui estou com o PA 300 da Korg, PA 300 da Korg, teclado preto, né, o design dele é bem legal, né, vamos ver as, a parte aqui de trás aqui, entrada USB, saídas normal, né, tecladinho legal, né, assim que a gente tiver a informação dele a gente vai passando aí os ritmos, vai passando o funcionamento dele também. E por último aqui temos o teclado EK50, né, EK50 da Korg também. Então esse é o EK50 da Korg, né, tudo preto, né, o teclado, um teclado um pouco menor, né, do que os outros, né, mas um teclado muito bonito, muito bonito também, né, não sei do funcionamento dele, né, eu tenho que conhecer essa parte do funcionamento dele para poder informar também para vocês aí, tá, gente? Assim que a gente tiver mais informações aqui sobre esses teclados, a gente vai estar postando aí para vocês. Então, gente, são teclados aí que a gente vai ter que trabalhar bastante, né, em cima, em cima desses, para descobrir, né, o que cada um faz, né, para poder passar a informação certa para você, né, a gente só fez uma amostra aqui para vocês também terem conhecimento, né, que chegou aqui para a gente, né. Há pouco tempo a gente tinha feito a amostra do teclado Cássio, né, dos Cássio, agora já começou a produzir ritmos para o Cássio, né, e a Marra a gente já produz há muito tempo, né, então, mas a gente precisa ter o conhecimento de tudo o que esses teclados fazem para a gente poder passar isso para vocês, né, e com certeza a Korg é um teclado muito bom, né, assim que a gente tiver informação, tiver ritmo, a gente vai passando para vocês, vai mostrando, vai fazendo vídeos, né, eu acho que é importante, né, ter o conhecimento, quem tem um teclado desse, né, um teclado de valor mais alto, né, é bom ter um conhecimento geral, né, para você saber o que cada um faz, isso é muito importante. Ok, gente? Tchau, tchau, tchau.